Música O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Música Estamos aqui na rodoviária e vamos ficar por dentro dos horários de ônibus para esse feriado de Páscoa. Edneia, conta para nós quais são as mudanças no cronograma dos horários. Para Porto Alegre vai ter somente 5h30, 6h, 6h45, 9h30, 12h, 14h30 e 18h. Isso a partir de sexta ou só na sexta? E para Serro Grande somente 19h vai ter, Camacuã nenhum horário. No sábado tem uma redução também. No sábado não vai ter os 7h da manhã para Porto Alegre. O resto, aí o São Lourenço meio-dia também não vai ter. O resto tudo normal. Perfeito. E também tem uma novidade, né, que desde fevereiro começaram a surgir umas linhas novas, né? Então, tu pode esclarecer para nós, né, não foi tão divulgado, então para que o pessoal saiba que eles podem comprar aqui, né, para outras empresas de ônibus. A gente está vendendo para linhas interestaduais. Pela empresa Unesul, TTL, Ouro e Prata. A pessoa vem aqui, compra a passagem com nós pelo mesmo valor que se fosse comprar em Porto Alegre e aí pega o ônibus em Porto. Só fica garantida a poltrona, né, fica tudo direitinho. Só chega lá e troca o bilhete que nós vamos dar pela passagem e já fica garantido. Não tem problema de ficar sem a poltrona. Não tem problema de ficar sem a poltrona. Não tem problema de ficar sem a poltrona.